Fala meus rejadores, galera, mais um vídeo e galera, mais um, eu, eu tinha postado esse torneio, mas eu apaguei sem querer, então eu tô reativizando, eu acho que é assim que se fala, entre Naruto vs Vegeta, torneio de trânsito com a participação do VG Beats, vamos ver. Ah, mentira! Nossa senhora! Calma. Dá uma sortida. Dá uma sortida. Você é bonito. Ah, na hora que tu falou foi intervalo. É. Vai, esse jeito. Vocês voltaram muito, porque eu gostei e fico muito feliz, e agora nós temos um resultado. Depois de 35 mil votos, o vencedor foi... Mamma mia! Sexy, caliente. Agora vai começar o último duelo da primeira fase de origem de dança e do saudíssimo. Você não sabe o que aconteceu até agora. E o que aconteceu na empresa? Tu errou, não foi? Esse duelo, nós temos dois mitos dos universos dos animes. O primeiro deles é o protagonista de um dos animes de mais sucesso do mundo inteiro. O Zumaqui. Príncipe dos Saiyajins. Patrícia. Ah, velho, mentira! Com duelo. Eita, peste, vai começar agora. Esse é o Léo GDC. Se inscreve no meu canal. Não, inscreve não. Ó, louco. Ele dançou mesmo, não foi? O único poder que ele tem É mudar o cabelo de cou Tipo Felipe Neto Caraca Nossa Isso é uma sacanagem Que véi Não te odiava por causa daquilo É que você era irritante Quando era criança Mas que merda de voz é essa Faz o favor Deputada da cacana Você sofreu apos Na infância É canto Não te ajuda Todos os homens Ele é vergonhado Quando a caixa Viu nos dedos O que é isso? Uma bosta Nossa Igual o Cauã É tu mesmo É o Cauã Tô falando de tu É tu Nossa Viu Cauã É tu que não vai aparecer Na aniversário da sua filha Quando tu tiver Tu vai dar importância Fazer uma live O que? Vai dar pra fazer uma live tu Por que? Quando for a aniversário da sua filha Por que? Por que? Falta muito tempo Pra acontecer isso Verdade Falta um milhão de anos Nossa O que que você achou? Naruto Ah também O Naruto Foi o vencedor? O Naruto Foi o vencedor Olha a cara do meu celular Descarregou Inscreve no meu canal aí Me dá uma força Tô chegando aos 40 inscritos E eu tô chegando aos 100 mil inscritos Mentira 100 Ei Alguém já assistiu Vingadores e Guerra Infinita? Quem não assistiu? Alguém vai assistir Aquaman Dia 13 de dezembro Alô Aqui também Aqui também? Aqui também No dele não No meu também No seu não Você é muito mendigo Ah tu também Diga a pessoa que fica Falando Deixar 100 mil inscritos 100 mil likes Tchau 2019 vai ter uma live Lá no meu canal especial De 50 mil inscritos Se eu tiver 50 mil inscritos Não Vai ter uma live especial De 40 inscritos Tá 40 inscritos Não Mas tu já não vai estar passando De 40 inscritos Eu vou ter Já vai estar passando Mesmo assim Eu vou fazer uma live Dia 15 de dezembro Do meu aniversário Eu vou passar o dia no shopping Saia 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 Doitinha Olha aqui ó Olha aqui ó Olha aqui Olha aqui O canal deve estar na descrição do vídeo O vídeo também Original Então se inscreve aqui Então Tchau Tchau Moleque Idiota Idiota Obrigado.